E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Despertar da Magia e bora lá então que dar início a mais um vídeo né, que dessa vez bora iniciar aqui o segundo capítulo dessa história dessa sétima temporada que finalmente alcançamos então né, como eu tinha dito na semana passada, hoje está saindo esse capítulo novo praticamente junto né, não diria juntamente porque vai estar com um ou dois dias de atraso mas né, que estará saindo na mesma semana em que foi lançado oficialmente dentro do jogo, então finalmente alcançamos o jogo e provavelmente semana que vem a gente vai estar ocioso né, não vai ter nenhum conteúdo novo de Magic Awakened, ou seja, então só daqui a duas semanas pra lançar o próximo capítulo. Mas bora lá então né, que antes de começar aqui tem um vídeo se você curte e curta tudo do canal, ajude o canal a poder curtir no vídeo, se inscrever no canal ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal. E também torne-se um membro que além de você apoiar o canal, você ainda pode assistir os vídeos antecipados incluindo esse aqui né, esse vídeo já foi disponibilizado antecipadamente para os membros e também se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar lá na Rocha né, se você tiver assinatura prime, você pode dar um sub totalmente de graça lá. E se você quiser continuar apoiando, você vai precisar renovar manualmente. E falando em Rocha, fazemos lives lá na Rocha de segunda a sexta-feira, a partir das oito horas, oito e meia com cada dia de semana, jogando um jogo diferente, então se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar né. E bora lá então, sem mais enrolações, começar esse vídeo. Bora iniciar então o capítulo dois dessa temporada número sete, Caos do Cavalo do Lago. Você decide percorrer as águas do Lago Negro de novo, por sorte não é a única pessoa a fazer isso. Ok, por sorte ou por azar, não sei, vamos ver. Capítulo dois, Caos do Cavalo do Lago. Uma pessoa está presa nas profundezas do Lago Negro, mas só você acredita nisso. Será que foi um sonho? O que você vai fazer para provar que tem razão? Você mergulharia por conta própria? É uma boa pergunta, uma boa pergunta, vambora, vamos começar então. Vamos vir aqui então perguntar a Daniel e a Ivy se houve algum avanço. Então, descobriram alguma coisa? Sinto muito, Vinceloi. Todos os alunos estão presentes. Estamos pedindo em Hogsmeade também. Ninguém está sendo reportado de morrer, não no último mês, perguntamos em Hogsmeade também. Ninguém foi dado como desaparecido nesse último mês. E a varinha que encontrei? Alguém deve ter perdido. Provavelmente, ou alguém perdeu anos atrás. Já pensou aquela varinha que o Harry jogou, né, do Lago, pelos filmes, né, no caso? Que ele arremessa a varinha lá da ponte? Vai que caiu aqui no Lago, né? Não parecia ser velha e tinha alguma coisa familiar nela, como se eu já tivesse visto em algum lugar. Você é certeza de que ninguém está desaparecido? Estou bem certeza. Você não quer que alguém esteja preso no fundo do Lago, né? Não, claro que não. É só que todo mundo acha que eu inventei tudo. Não, claro que não. É só que... Todo mundo acha que eu inventei tudo. Que ridículo. Por que você faria isso? Que ridículo. Por que você faria isso? Pois é, né? Tipo, o que a gente ganharia mentindo assim? Segundo a Cassandra, é porque eu gosto de chamar atenção. Segundo a Cassandra, é porque eu gosto de chamar atenção. Olha quem fala. Realmente. Você é certeza de que não era a Mortaqui-Geme? Você disse que ela tentou te assustar. Também podia ser um dos serianos brincando. Não, Daniel. Eu toquei nela. Era definitivamente uma mão humana. Estou seguro disso. Não, Daniel. Eu toquei nela. Eu sei que era uma mão humana. Tenho certeza. Ok, ok. Eu acredito em você. Então, o que você vai fazer sobre isso? Tá bom, tá bom. Eu acredito em você. Então, você vai fazer o quê? Bom, vamos procurar durante a próxima aula, né? Que vai estar com todo mundo aí, né? A gente corre menos perigo. E a gente já vai estar dentro do lago de qualquer jeito, então... Só aproveita. Da próxima vez que estamos no lago, eu vou olhar de novo. Eu só espero que não seja tão tarde. Quando voltarmos para o lago, vou procurar de novo. Tomara que não seja tarde demais. Bem, antes que você faça algo impossível, vem conosco. Bom, antes que você faça algo impossível, vem com a gente. Temos algo que vai te animar. Ok. O que que tem? Vamos lá, né? A gente tem que seguir eles. Onde que eles foram. Siga Ivy e Daniel. Cal! Eu estou tão feliz de te ver. Eu sabia que eles iriam te deixar vir. Cal, que bom te ver. Sabia o que ia te deixar vir. Porque você colocou uma boa palavra para mim. Obrigado. Graças a você que falou bem de mim. Obrigado. Você está bem-vindo. Isso significa que você vai fazer um show? De nada. Isso quer dizer que você vai se apresentar? Bem, eu sou. O professor Flitwick me convidou para participar de uma apresentação especial do Coral de Sapos. E também tem um Grêmio que quer que eu toque umas músicas para eles. Sério? Eu não vou ter que atender por uma vez. Sério? Então acho que eu vou lá fazer uma visita. Daniel Page em um evento social? Alguém alerta o Profeta Diário. É isso, né? Seria tipo eu participar de uns negócios desses. Haha. Não se acostumem a isso, Ivy. Esta é uma ocasião especial. Haha. Não vai se acostumando, Ivy. É uma ocasião especial. O que você vai tocar? Você tem músicas pedindo? O que você vai tocar? Já escolheu as músicas? Não ainda. Eu tenho algumas opções. Você gostaria de ouvir uma? Ainda não. Pensei algumas opções. Quero ouvir uma. Sim. Isso foi muito divertido. Eu ainda não consigo entender como você aprendeu a tocar tantos instrumentos. Eu adorei. Só não dá pra entender como você aprendeu a tocar esse monte de instrumentos. Ok, olha só, mano. Que isso. Mais uma apresentação muito boa. Oh, eu toquei muitas notas erradas antes de eu saber o que eu estava fazendo. Isso só toma tempo. E paciência. Ah, eu toquei várias notas erradas antes de entender o que eu estava fazendo. Só leva tempo e paciência. Bom, tudo parece maravilhoso. E eu não sou a única que pensa assim. Olha. Bom, o som está maravilhoso. E não sou só eu que penso assim. Olha. Ah, sim. Os merpeople. Eles são muito gostosos da música. Ah, sim. Os serianos. Eles adoram música. Eu não sabia. Eu não sabia. É verdade. Eles têm vozes incríveis também. Mesmo que geralmente são um pouco tímidos. É verdade. Eles têm vozes incríveis também. Mas normalmente são meio tímidos. Você já conversou com eles? Não realmente. Eu não falo mermish e tentando fazer sentido de todo aquele escreeching, especialmente sobre a água, é próximo a impossível. Eu? Não. Não sei falar seriaco e tentar entender aqueles gritos, ainda mais fora da água, é quase impossível. Mas se eu precisassem confirmar algo que aconteceu debaixo da água, você acha que eles iriam? E se eu pensassem que eles confirmassem algo que aconteceu debaixo da água, será que eles me ajudariam? Hmm. Eles sabem tudo o que acontece debaixo da água. Será que eles me ajudariam? Eles sabem tudo o que acontece debaixo da superfície. Mas... Eu não sei. Mas então, eu não sou um especialista. Nem eu, mas sei quem é. Nem eu, mas sei quem é. Você quer falar com os sereianos, gente? Por que por que? Eles estavam lá quando eu encontrei a varinha e toquei a mão. Eles estavam lá quando eu encontrei a varinha e toquei a mão. Eles viram alguma coisa. Ah, entendi. Mas ainda estou convencida que eu perdi um dos meus alunos, não é? Bem... Ninguém parece estar desaparecido, mas... Alguém estava definitivamente lá embaixo, eu tenho certeza. Bom, ninguém parece estar desaparecido, mas eu sei que tinha alguém lá embaixo, tenho certeza. Eu admiro a sua convicção, mas você deve saber que merpeople pode ser muito difícil de se engajar. Eles preferem não se envolver em as ações de wizard. Admiro a sua convicção, mas sabe que é muito difícil interagir com os sereianos. Eles preferem não se envolver em assuntos dos bruxos. Mas isso é diferente. Isso é vida e morte. Mas isso é diferente. É uma questão de vida ou morte. Isso pode ser. Mas como exatamente você estava esperando se comunicar com eles? Você é fluente em mermish? Pode ser, mas como você pretende se comunicar com eles? Você é fluente em sereianos? Você é fluente em sereianos? Bem... Não, mas... Talvez eu possa aprender um pouco de mermish. Só o suficiente para falar com eles. Professor? Que criatura vamos estudar hoje? Com medo de ter que se molhar de novo, Daniel? Cai fora, Cassandra. Silêncio. Hoje nós vamos estudar uma criatura mais intrigante, o Cavalo do Lago. O Cavalo do Lago. Incrível. Calpies. Maravilhos, silênciosos, rápidos e perigosos. Calpies. 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 Pode parecer amigáveis. Mas, na verdade, são bem intencionados. Calpies. 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 mas não se engajar, se é necessário absolutamente necessário. Certo. Todos estão na água. Vou procurar a varinha que eu vi na última vez. Se eu puder encontrar, talvez as pessoas me acreditem sobre a pessoa desaparecida. Você é certeza que isso é uma boa ideia? Eu tenho que fazer algo. Além disso, você e Ivy estarão comigo para guardar os cavalos do Lago Famintos. Espera. Onde está Ivy? Preciso fazer alguma coisa. E você e Ivy vão comigo para afastar os cavalos do Lago Famintos. Espera aí. Cadê a Ivy? Ai, meu Deus. Ela já foi, já. Ela não vem. Diz que está com muita dor de cabeça. Muita cerveja manteigada e doce. Só pode. Já está de ressaca, né? De tanta cerveja manteigada e doce. É isso. Na verdade, acho que ela estava tarde ouvindo a Cal. Acho que eu até ouvi ela cantar. Acho que ela ficou acordada até tarde ouvindo o Cal. Acho que eu até ouvi ela cantar. Nossa, ela cantando? Caraca. Eu sei que ele vai me perguntar para cantar o próximo. Ah, eu sei que ele vai me pedir para cantar depois. E eu espero que estou lá para ouvir. Agora, vamos lá. Eu tenho uma varinha para encontrar. É isso, né? A gente vai fazer o quê? O oposto disso, com certeza. Vamos lá. Procure a varinha no Lago Negro. Simbora. Vamos dar um mergulho aqui, então. Tá. Encontre a entrada para as partes profundas do Lago Negro. Olha. Um cavalo do Lago. Uhum. Parece que podemos voltar para a entrada que vimos antes aqui. Mas estaremos mergulhando fundo demais. Foi exatamente isso que a professora Brindlemore disse para não fazermos, não é? Pois é. É o que eu falei. A gente vai fazer o oposto do que ela falou. Estarei de volta antes que você perceba. Apenas fique de olho na professora por mim. Sim? Eu não quero pegar detenção. Mas parece que a gente quer, né? Tudo que a gente está fazendo é para pegar detenção. Certo. Cuidado lá embaixo, Finceloy. Pode deixar, Daniel. Pode deixar. A gente sabe se cuidar. Lago Negro. Águas escuras. Olha isso. Oh. Que cenário legal, hein? Muito da hora. Olha o cavalo do lago. Está seguindo a gente, parece. Ali. Aquilo parece familiar. Um graveto que parece uma varinha. É inútil. Ah. É só uma pedra. Oh, caramba. Está difícil, hein? Cadê as coisas? Ok. Vamos lá, então, encontrar a varinha já vista antes. A varinha. Eu encontrei. A varinha. Eu encontrei. Ou seja, deve haver uma abertura por aqui, em algum lugar. Ou seja, houve uma abertura por aqui em algum lugar. Ok. Vamos continuar explorando aqui, né? Vamos ver a exploração. Todos, se pudesse haver uma abertura por aqui em algum lugar. Se pudesse apenas fazer eles entenderem... O que é isso? . Hã? Oh, não! Tem o Fischer! Eu melhoria levar o Fischer para o hospital. Espero que ele fique bem. Tudo bem. Nunca vi um comportamento tão imprudente e irresponsável de um estudante. Essa obsessão submarina de sua tem que parar. Mas não foi minha culpa. Foi um acidente. Oh? Você acidentemente entrou em uma duela que atraiu a atenção de um Kelpie? É isso? Uh, sim. Bem, então talvez uma detenção todas as noites dessa semana ajude a esclarecer a situação para você. Sim, professora. Sim, professora. Claro, né? Detenção. No final, a gente pegou a detenção de qualquer jeito. Ok, vamos falar com o Daniel agora. Bem, isso poderia ter sido pior. Bom, poderia ter sido pior. Pois é, né? A gente poderia ter sido expulso de Hogwarts e não morrido no lago. Como? Eu ganhei uma semana de detenção e o Fischer quase se afogou. Aqui vamos cobrir. Eventualmente. Seja certo por começar uma duela. Não é culpa dele. Eu estava segurando a varinha que encontrei. Ele pensava que eu estava tentando atacá-lo. Sim, mas pelo menos você encontrou. E isso provou... algo. É, mas pelo menos você achou. Isso prova alguma coisa. Não é? Em todos os lugares que eu vou, eu estou tratado como uma paria por causa do que aconteceu com o Fischer. Ninguém se importa com a varinha. Sim, toda essa simpatia com o Frey é bem desesperada. Eu tenho certeza que, uma vez que ele voltar com o seu antigo, horrível, isso irá passar. Talvez. Talvez. Mas eu ainda não sei de quem é essa varinha. Seja, vamos procurar algo para comer. Eu estou morrendo... Mas será que a Olivara não saberia, talvez? Né, que ele sabe, todas as varinhas que ele vendeu A não ser que não foi de lá que veio, né Pode ir, acho que eu preciso dar uma volta pra expirar a cabeça É isso, vamos lá, a gente vai fazer o que? Procurar mais pistas, né A gente não vai expirar a cabeça, não Vamos continuar procurando mais pistas Por que eu continuo voltando aqui? Se eu pudesse provar o que eu vi Olha lá, o Cal Fale com o Caliope Vai dar um mergulho à meia-noite, é? Cal, um, não, eu quero dizer, eu não sei Só me sentindo um pouco abaixo, é tudo Desculpa ouvir isso A Ivy me contou sobre a sua aventura no lago Sinto muito, a Ivy me contou sobre a sua aventura no lago Você viu mesmo alguém lá embaixo? Sim, bem, uma mão, de qualquer forma Enquanto eu estou começando a me perguntar se eu poderia ter imaginado Sim, bom, eu vi uma mão Mas estou começando a me perguntar se não foi minha imaginação Só porque ninguém acredita em você não significa que você está errado Só porque ninguém acredita em você não significa que você está errado Obrigado, eu aprecio isso Queria que mais pessoas tivessem a mente aberta como você Eu acho que isso ajuda a ter uma pele mais profunda Pelo menos quando se trata das opiniões dos outros Você está certo Oh, mas eu encontrei uma varinha Embora ela provavelmente está no fundo do lago há séculos Ah, mas eu achei uma varinha Mas ela provavelmente estava no fundo do lago há séculos Ok, entrega a varinha para o Calliope Para que ele vai reconhecer alguma coisa Hmm, parece bem preservada Hum, parece bem preservada Duvido que esteja na água há tanto tempo É, faz sentido Se está preservada, acho que não estaria dentro da água mesmo, né Não estaria tanto tempo dentro da água, né Sério? Eu pensei que parecia familiar Mas ninguém em Hogwarts está perdendo uma varinha Se eu puder só me lembrar Sério? Achei que parecia familiar Mas ninguém em Hogwarts está sem varinha Eu só queria lembrar Por que não dê a sua procura em outro lugar? É uma boa noite Talvez você terá melhor sorte no lago Por que não procura de novo? Está uma noite agradável Talvez tenha mais sorte no escuro Ha, eu quero dizer Eu gostaria Mas toda vez que eu chego perto de onde eu vi a mão A gente me põe Ha, digo Eu queria Mas toda vez que eu chego perto de onde eu vi a mão Os serianos me expulsam Ha, ha Talvez eu possa ajudar com isso Talvez eu possa ajudar com isso Talvez alguém que eu chego perto de dentro Há, bout que eu acho A tertarquia Apreciça Por isso Afera Lago Negro, leito do lago. Meu Deus, ele está muito mais no fundo ainda. Que isso? Oh, não. Estou muito lento. Esta é uma das canas, gangue. A que eu lutava na força. É por isso que a wand parece familiar. Maria? Desenvolvido, eu melhor vou procurar um ritmo de coração. passadas pra agora, né? Mano do céu. Olha só quem apareceu de novo. Aquela capanga lá que apareceu pela primeira vez lá na terceira temporada, né? Do Dragão. Caramba. Ok, por essa eu não esperava não. Mano, tá interessante. Agora os caras capricharam bem agora nesses capítulos, né? Caraca. Mas é isso, né? Terminamos aí mais um capítulo de Harry Potter Magic Awakened. E antes de encerrar aqui então o vídeo, temos uma nova história secundária aqui pra fazer que ela liberou junto com esse capítulo então, né? Bora lá então fazer essa história secundária aqui também, né? Já vamos lá então, né? Pregando ao Coral de Sapos. Um teste pra uma vaga aberta no Coral de Sapos. Suja ao mesmo tempo em que boato de que uma pessoa misteriosa com uma voz linda começa a circular. Ok, vamos lá então, né? Ouça a conversa dos alunos. Vambora. Parece que uma aluna do quinto ano está sendo reprovada em transfiguração e foi expulsa. Professor Fitzwick tá fazendo audições pra preencher a vaga. Caramba, expulsaram a menina. Que isso? Você vai tentar? Eu ia. Mas eu ouvi uma pessoa com uma voz maravilhosa treinando na estufa. Se essa é minha concorrência, pra que tentar? Nossa, né? Autoestima tá em dia dessa pessoa aqui. Caraca. Ok, vamos lá, né? Vamos lá investigar o cantor, que acho que se a gente ficar aqui não continua a história, né? Se esse cantor é tão bom quanto aquela grifinória diz, é melhor eu dar uma conferida. Ok, vamos lá então, né? Vamos lá pra estufa então ouvir. Ah, pobre coração. Onde foi parar? É isso, né? A voz da pessoa... Vocês imaginem uma voz boa, porque a minha não é. Isso parece... Cantoria. Ele me deixou por um feitiço. Acho que está vindo de dentro da estufa. Ok, vamos lá. Encontre o cantor misterioso na estufa. Quem será? É a Lott? Lott, você é a cantora misteriosa? Pessoal aí, vocês estavam me ouvindo cantar Celestina Warbeck? Sim, sua voz é incrível. Nossa, Celestina Warbeck. Pior ainda, né? Eu vou cantar isso daí. Incrível? Não sei se é pra tanto. Ah, eu acho. Com uma voz dessas, você tem vaga garantida no coral de sapos. Na verdade, acho que eu não vou fazer o teste. Ué, como? Por que não? Ah, eu achei que ia, já que estava se divertindo tanto cantando agora há pouco. Pensei que você ia querer. Não é que eu não queira. É que eu não consigo. Como? O que que eu não consegue? Nunca consegui cantar na frente de ninguém, além do meu pai. Toda vez que eu tento, minha garganta parece que fecha e eu não consigo cantar nenhuma nota. Tá, é vergonha. Quero entrar no coral de sapos, desde que eu vi a apresentação deles no banquete de abertura no primeiro ano. Tentar com os amigos e se apresentar pra escola parece tão divertido, mas acho que não está no meu destino. Não, que isso? Então você está desistindo? Não, para. Pode parar, Lott. Sober a sua ansiedade vai ser difícil. Então você vai desistir do seu sonho pra sempre? Achei que você tivesse mais determinação do que isso. Que isso? Nossa, um tapa na cara. O que quer que eu faça? Eu testo daqui a alguns dias e eu luto com esse problema há anos. Tenta. Acho que você deve isso a si mesma e ao seu talento, não acha? Você não precisa passar por isso sozinha, Lott. Vou fazer o que puder pra te ajudar e superar seu medo. E aí, o que me diz? Vai se inscrever pro teste do coral de sapos? Sim, mas só se você prometer estar comigo em todas as etapas. Pode deixar. Eu prometo. Então vamos. Posso não ter experiência em me apresentar pra multidões, mas conheço alguém que tem. Ok, quem que será? Vamos lá, né? Vamos pra Hogsmeade. Lott, esse é o Cal. Ele é um músico de rua. Obviamente, né? Agora ele vai aparecer bastante, né? Nas histórias. Ele está acostumado a tocar em público. Se tem alguém que pode te ajudar a superar o medo de cantar em público, é ele. Um pouco de medo do palco, né? Um pouco é o ufemismo. Só quero fazer teste pro coral de sapos, mas toda vez que eu tento cantar na frente dos outros, sinto como se... como se lançasse um feitiço silenciador em você. Como se tivesse cogerado borboletas no seu estômago, ou com a cabeça leve como uma ameixa dirigível. Exatamente. Como você sabia? Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Nem sei um pouquinho. Eu costumava me sentir da mesma forma no começo. Sério? Como você superou isso? Não, superei totalmente. Ainda fico nervoso antes de me apresentar. Lott olha pra você, como se buscasse aprovação. Você faz que sim com a cabeça, demonstrando apoio. Por favor. É isso. Vai, Lott. Vai dar certo. Tudo bem, então. Primeiro, pergunte a si mesma do que você tem realmente medo. Se apresentar na frente das pessoas é o que te assusta? Será que é só isso mesmo? Acho que não é só isso, não. Por que eu pensei? Neste caso, quero que você pratique se humilhar. Desculpe. Acho que eu vi errado. Achei que você tinha dito pra Lott que precisa praticar se humilhar. E a gente tava falando de costas, né? Começamos bem aqui, já. Disse sim. E ela precisa. Mas isso não é exatamente o oposto do que ela deveria estar tentando fazer. É, daí vai ajudar bastante, né? Pra ela perder um pouco da vergonha, né? Não vai ficar envergonhada por fazer as coisas. Pode parecer que sim. Mas a Lott precisa aprender que se envergonhar não é o fim do mundo. Como eu faço isso? Bom, você vai fazer o teste pro coral de sapos. Ou seja, né? Cantar, obviamente. Ok, tá lá. Fale com o Kalaio, porque ele só mudou de lugar. Você está me pedindo pra eu agir como um sapo? Bem aqui, agora? Na frente de todas essas pessoas? Ok. Finge ser um sapo, realmente. Curioso. Você quer superar seu medo ou não? Vou te dizer uma coisa. Por que não fazemos isso todos juntos? Afinal, tenho que praticar o que eu prego. Bem, pincelói? Ah, não. Me desculpe, Lott, mas... Por favor... Eu me sinto muito mais confortável fazendo isso com você. Além disso, você prometeu. Pois é. Pior que a gente prometeu mesmo. Ah, certo. Vamos fazer isso, então. Lá vamos nós, né? Fingir ser um sapo no meio de Hogsmeade. Faz uma apresentação comigo no meio da rua, Finselói. Vamos lá, então. Pro meio da rua e começar a se apresentar. E mexa no seu próprio espetáculo. Isso lá, imitando o sapo mesmo. Pelas barbas de Merlin? O que eles estão fazendo? Nada, não. Não se preocupe, não, moça. Só... Não foi um desafio que a gente perdeu. Vamos lá, mais um lugar. Como se Hogsmeade inteira estivesse me olhando e rindo de mim. Isso aí. Isso é estranho. Isso é uma performance? Ok. O último lugar agora. Mandou bem. Dançando. Isso não tem me incomodado tanto quanto eu pensei. É isso, né? Depois de um tempo você começa a nem ligar mais. Só faz. Ok. Diga o que você achou de superar o medo. Você, Lott e Cal, dão um último salto e coaxam. Agora sim, né? Vamos dizer o que a gente achou. E aí? Como tá se sentindo? Ridícula. Como se Hogsmeade inteira estivesse me olhando e rindo de mim. Mas estranhamente, isso não me incomoda tanto quanto eu pensei. Ótimo. Quanto mais confortável você ficar com a ideia de se envergonhar, menos medo você terá disso. Mas ainda me preocupo em errar e desapontar o público. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas sempre terão opiniões sobre o seu trabalho. É melhor focar no motivo principal de estar se apresentando pros outros, do que se preocupar com o que eles podem pensar. Eu me tornei músico porque eu adoro fazer meu público sentir algo. É uma maneira de me conectar com os outros de uma forma que eu não consigo fazer só com palavras. E você? Quer entreter? Se expressar? Acho que eu quero me apresentar pelo mesmo motivo que eu pinto e desenho. Adoro deixar as pessoas felizes com a minha arte. Se a minha cantoria puder alegrar o dia de alguém, causar animação ou inspiração, seria incrível. Além disso, cantar sempre foi uma maneira de me sentir mais próxima do meu pai. Se eu cantar pros outros como costumava cantar pra ele, talvez pareça que ele ainda está aqui. Ah, será que o pai dela não tá mais aqui então? Isso foi lindo, Lottie. De nada. Lembre-se, o que seu público quer da sua performance não é perfeição. Eles querem ser tocados, sentir algo. Olha, sei que é difícil ignorar os pensamentos negativos. Mas se você focar nesse desejo de fazer as pessoas felizes e se conectar com seu pai, isso ajuda a não dar tanta bola. Meu Deus, a bruxa ali ficou presa na Lottie, meu Deus. Obrigada, Cal. Acho que estou pronta pro teste agora. De nada. Lembre-se, o que seu público quer da sua performance não é perfeição. Eles querem ser tocados, sentir algo. Qual que tá falando duas vezes? Qual que tá falando mais uma vez isso? Não se preocupe tanto em acertar todas as notas. Foque em transmitir a intenção e a emoção da música que vai dar tudo certo. Ando me apresentando bastante Hogsmeade, então fique à vontade pra dar uma passada e ouvir umas músicas. É isso, vamos lá então agora, né? Vamos passar no principal e ver se ela vai conseguir se apresentar. Acho que vai. Ah, Surita Turner. Você chegou na hora certa. Pode começar quando estiver pronta. Ah, não sei se eu vou conseguir. Consegue sim. Você tem o talento... Você tem o talento, a paixão, a motivação. Apenas se inspire fundo e lembre do que o Caute disse. Tô tentando, mas... Você consegue, Lottie. Mesmo que dividir de si mesma, saiba que eu acredito em você. E eu vou estar aqui pra te apoiar e torcer por você o tempo todo. Como eu prometi. Valeu, Finsaloy. Certo, mestre. Tudo pronto. Vai lá, Lottie. Vai dar certo. Vamos lá, curta a apresentação da Lottie. Leve a minha alma pro luar. Seria tipo eu cantando, é tudo gaguejando. Lottie está nervosa e você começa a agir como um sapo. Segurando a risada, essa distração parece ser exatamente o que a Lottie precisa. Seu canto se enche de confiança. Eu não tenho a menor ideia de como é que é o ritmo da música. Ok, parabenize Lottie pela apresentação dela. E não parabenizem a minha apresentação, que foi horrível, né? Tá doido. Muito bem, querida. Muito bem. Um pouco trêmulo às vezes e eu pude perceber certo nervosismo. Mas faz muito tempo desde que eu ouvi alguém cantar com tanta emoção e paixão. É por isso que eu adoraria lhe oferecer uma vaga no coral de sapos. Aí, ó. Conseguiu. Sabia que ela ia conseguir, obviamente. Parabéns, Lottie. Obrigada, professor Fitwick. Estou honrada, mas... Pra ser sincera, não mereço tantos elogios. Claro que merece. Eu só tive coragem de fazer o teste graças à ajuda do Finsaloy. Nada. A gente não fez nada, não. Pode parar. Você que fez tudo sozinha. Então, obrigado, Finsaloy. Talvez eu nunca supere meu medo de palco. Mas sempre terei força pra cantar enquanto você estiver na plateia. E ok, termos aqui, então, a história secundária aqui, né? Da Lottie. Ok, interessante, interessante, né? Faz sentido, né? Uma coisa musical. Mas que agora sim, né? Terminamos aí o segundo capítulo, então, dessa temporada. E vamos aproveitar, então, pra gente já encerrar o vídeo por aqui. Então, semana que vem não teremos vídeo de Magic Away, que nem de porquê. Semana que vem não sai capítulo novo, né? Então, só daqui a duas semanas. Então, a gente vai tampar esse buraco com um outro vídeo que a gente vai lançar aí na semana que vem. Não vai ser nada de Harry Potter, né? A gente vai voltar com uma série que a gente já fazia há muito tempo, né? Literalmente um ano atrás, que a gente não posta, né? Então, vai ser interessante esse retorno, né? Mas que é isso, né? Então, eu vou aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então, se vocês curtiram o vídeo, né? Não esquece de deixar um gostei, deixar um comentário, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E também de compartilhar nas redes sociais, que ajuda imensamente no canal. E também torne-se membro, que além de você apoiar o canal, você pode assistir os vídeos antecipados, né? Inclusive, esse aqui, que já saiu antecipadamente pros membros. E também, se você quiser apoiar, você também pode apoiar lá na Rocha. Que se você tiver assinatura Prime, você pode dar um sub totalmente de graça lá, que ajuda a gente imensamente. Só que você vai precisar renovar manualmente o sub, se você quiser continuar apoiando lá. E também, falando em Rocha, fazemos lives lá na Rocha de segunda a sexta-feira. A partir das 8 horas, 8 e meia, com cada dia de semana, jogando um jogo diferente. Então, se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão, ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar, né? E também temos o canal secundário aqui no YouTube, que a gente posta os vods nessas lives. Então, caso você perca as lives, a gente posta o vod no dia seguinte. E também temos uma meta lá de mil inscritos. Então, quem puder se inscrever lá, ajuda a gente imensamente a bater essa meta. E também temos o servidor no Discord, que se você quiser receber as notificações, de quando sair vídeo novo aqui no canal, ou de quando a gente entrar ao vivo, é lá que você vai encontrar, né? E todos esses links estão na descrição do vídeo. Então, se você não segue a gente, já desce lá e segue a gente em todas elas também. E é isso. Então, pessoas, até a próxima. Fui!